Salve, torcida vascaína! Voltamos aqui com o nosso canal. É, meus amigos, dia começando com cheio de notícias aí do Vascão. Vamos falar sobre o German Cano, foi apresentado, finalmente, jogador apresentado. Vamos falar sobre o Cano, também vamos falar sobre o André Mazzucco, que disse que o Vasco está, sim, buscando mais reforços, mas que vai priorizar a base, meus amigos. Bom, e para fechar, vamos falar aí sobre a capa, que ainda não oficializou uma proposta ao Vasco. Bom, pessoal, já peço aí para você metralhar o like, se inscrever aqui. Muito importante você se inscrever aqui no nosso canal. A gente está em busca de 70 mil inscritos. Se inscreve aí, vai ajudar demais aqui o nosso canal a continuar crescendo, para chegar a níveis mais altos aí dentro do YouTube também. Obrigado a todos aqueles que estão sempre me acompanhando, sempre assistindo os vídeos, desde lá do inicio, quando eu tinha poucos inscritos. Muito obrigado mesmo. Também peço para você ativar aqui o sininho das notificações. Muito importante você ativar o sininho, lembrando que a gente está postando dois vídeos aqui, diariamente no nosso canal. Bom, meus amigos, o Vasco finalmente apresentou o argentino Germancano. O jogador recebeu a camisa oficial do Vasco nas mãos do técnico Abel Braga. O Germancano foi o único reforço do Vasco e nessa temporada, jogador goleador, que todos queriam vê-lo com a camisa do Vasco, jogando no Vasco. Isso está próximo de acontecer. A próxima partida do Vasco vai ser contra o Bangu. E o Germancano está registrado, está legalizado e pode entrar em campo para vestir a camisa do Vascão e destruir no jogo. Vamos torcer para que o Cano seja um goleador máximo do Vasco. Possa ter aí uma boa parceria com o Tales Magno, também com o Marrone e, quem sabe, com o garoto Gabriel Peck, que também está sendo um dos destaques do Vasco nessa pré-temporada. Vamos aguardar os próximos dias para ver como vai ser o futebol do Cano. E na semana que vem tem jogo contra a Mulambada. Eu quero ver o Cano regaçar eles. Bom, pessoal, em entrevista o nosso diretor de futebol, o André Mazzucco, disse que o Vasco está assim ainda procurando reforço. Sabe que tem carências no elenco e que precisa reforçar a equipe, mas disse que vai na calmaria, não vai fazer loucuras para contratar jogadores e vai utilizar aí a base, cara, a base do Vasco que vai sustentar o time nessa temporada. A gente já vê vários jogadores que subiram para os profissionais no ano passado, já titulares do Vasco. No caso do Bruno Gomes, Gabriel Peck, o Marrone, o Tales Magno e tem vários outros jogadores da base que estão no banco também, cara. E pode ser que a base seja a solução para o Vasco nessa temporada, já que temos a grana curta. O Campelo disse que o Vasco está muito mal financeiramente, que busca recursos para tentar retomar a saúde financeira do Vasco, mas infelizmente a gente sabe que ele só faz promessa e não cumpre. E a gente sabe a real situação do Vasco, que a saúde financeira está bastante prejudicada e que só um milagre para o Vasco conseguir pagar as dívidas aí. É bem difícil a situação financeira do Vasco, a situação está crítica, devendo salários para os funcionários. E agora tem aí um campeonato carioca no início do ano para provar que isso tem que ficar para trás e que os jogadores têm que provar dentro de campo que estão honrando a camisa do Vasco acima de tudo. Vamos aguardar aí para ver como vai ser a estreia do Vasco no campeonato carioca contra o Bangu para a gente tirar nossas conclusões. Bom, meus amigos, desde a saída da Diadora do Vasco que o Vasco está buscando uma nova patrocinadora esportiva. A capa talvez seja a empresa que está mais perto de fechar negócio com o Vasco. Ainda não oficializou uma proposta, não oficializou um negócio com o Vasco e a princípio o Vasco não teria nada de concreto com a capa. Isso talvez abriria brechas para mais especulações de marcas no Vasco. Ainda não existe um nome de uma concorrente. A capa teve a umbro, mas que não se fortaleceu essa pressão aí da umbro. Mas fato é de que o Vasco não tem fornecedor esportivo. A Diadora vai continuar estampando a sua marca até o final do campeonato carioca. Após o carioca em abril, o Vasco estará sem marca esportiva se não tiver fechado contrato com nenhuma marca agora nesse mês. E também em fevereiro, porque vai iniciar o campeonato brasileiro sem ter patrocinador esportivo, porque leva tempo para confeccionar uniformes. Geralmente os clubes fecham o contrato faltando um ano para começar a outra temporada. Meio que impossibilita uma marca esportiva de fazer materiais esportivos correndo rápido, assim como foi com a Diadora na Libertadores, onde entregaram um material de péssima qualidade para o Vasco. e ainda estavam vendendo aquele material por R$160,00, meus amigos. Eu dava R$1,00 e ainda queria troco, mano. E agora vamos aguardar aí para ver qual será a patrocinadora esportiva do Vasco. Fato é de que a capa ainda não formalizou nenhuma proposta oficial. Vamos aguardar, né? Bom, meus amigos, é isso aí. Comenta aqui embaixo sobre o Germancano apresentado, se você acha que o argentino dará certo com a camisa do Vasco. Também fala sobre o André Mazuca, que disse que o Vasco ainda busca recursos, aquela ladainha de sempre que a gente sabe, mas que a gente também sabe que o Vasco não tem grana para contratar mais ninguém. E se tivesse quem você gostaria de ver no Vasco, também comenta aí sobre a capa, cara. Se você gostaria de ver a capa novamente no Vasco ou se você gostaria de alguma outra marca patrocinando aí o nosso clube. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Forte abraço. Saudações da Skaina a todos.